Pois é, estamos vivendo o Natal e com certeza muita gente fez bastante pedidos ao Papai Noel. Administrativamente nós estamos neste clima em termos de comemorações também. Setores políticos dizem que neste fim de ano o governador Cid Gomes, apesar de tantas dificuldades ou não, vai ter direito a presente de Natal. É que Cid Gomes está conseguindo controlar a máquina financeiramente, inclusive já tocando projetos estruturantes. Podia ter inaugurado o Hospital Regional do Cariri, mas não fez, ficou para o ano que vem. Vai ter lula agora em Fortaleza na próxima semana e também no P100 para a pedra fundamental da refinaria e petróleo. Portanto, Cid Gomes tem direito a presente segundo boa parte do eleitorado, que inclusive endossou, garantiu a Cid Gomes a reeleição. Quem, por enquanto, está devendo muitos presentes a eleitorado, pelo visto, é a prefeita de Fortaleza, Luiz Ennis. Até agora, nada dos grandes projetos prometidos, como o Hospital da Mulher, revitalização da Praia da Sema, revitalização da Beira-Mar, enfim, Luiz Ennis. Na visão de alguns, vai ganhar um presente. Mas, deste tamanho, que é para incentivar, para ver se ela consegue, de fato, nos próximos dois anos, administrar de verdade. Hum!